Olá, eu sou Eduarda Schmidt e eu estarei apresentando os aspectos principais sobre o artigo Utilização de Metodologia de Melhoria de Processos em uma Unidade Diagnóstica de um Hospital, que é da categoria 1, Engenharia de Operações e Processos da Produção. Os autores do artigo são Eduarda Tun Silveira Schmidt, Flávio Marcos Batista Filho e Guilherme Hernani Vieira, todos vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Contexto. Iniciando pela contextualização do artigo, nós temos que uma Unidade Diagnóstica é uma divisão de um hospital, que é voltada à realização dos exames, executando processos. Sabemos que manter o controle dos processos é algo que impacta positivamente em diversos fatores de uma organização de uma empresa. O mesmo se aplicaria aos processos de um hospital, até porque, segundo Harrington, com o passar do tempo e da utilização desses processos, eles se tornam obsoletos e necessitam de melhorias. Continuando com a contextualização, o artigo decorreu de um projeto cujo objetivo principal era de promover um maior alinhamento entre as partes responsáveis pelo processo de agendamento de exames da Unidade Diagnóstica do Hospital. E esse maior alinhamento, ele aconteceria a partir da melhoria do processo. Então, das etapas, das atividades, do processo em geral. As etapas desse projeto, elas eram referentes aos estudos da temática envolvida, então, o mapeamento de processos, as notações, as metodologias que poderiam ser utilizadas. O próprio mapeamento do processo, que nós veremos no próximo slide, que era, utilizando os estudos feitos e as práticas e notações aprendidas na etapa anterior, realizar o mapeamento. Após ter o mapa do processo, teria a análise dele a partir da ótica de Heuristics Redesign, que é a metodologia proposta por Dumas. E, por fim, propor as melhorias para a organização, para poderem aplicar. O mapeamento. O mapa do processo, ele foi realizado a partir do uso do software Bizage, e foram feitas diferentes versões do mapa para cada grupo de colaboradores que realiza o processo, uma vez que precisava de uma ou outra etapa distinta entre esses grupos. Aqui nós temos um exemplo de um dos macroprocessos dentro desse processo de agendamento de exames. E esse era realizado pelas recepções e pelo call center, o que era diferente da recepção da unidade diagnóstica, por exemplo. A análise, ela foi realizada utilizando da metodologia de Dumas, que pegava diferentes aspectos e analisava eles em relação à aplicabilidade e à possibilidade de alterações dentro do processo. Por mais que todos os sete aspectos, eles sejam aplicados ao processo, apenas dois seriam necessários ou recomendados algum tipo de alteração. E essas são as informações utilizadas ou criadas no processo, e a tecnologia empregada no processo, que seria a tecnologia, o software utilizado para o agendamento, e as informações seriam as informações que são colocadas no software. Como resultado, tivemos que as maiores propostas para a alteração do processo, elas não eram relacionadas às atividades e às etapas do processo, mas sim às informações e tecnologias, como vistos no slide anterior. Com isso, todas as sugestões, elas foram para um relatório de melhorias, para que a organização pudesse aplicá-las. Esses foram os aspectos principais sobre o artigo. Muito obrigada!